Vamos falar sobre obras importantes de revitalização e também de manutenção das praças. Aliás, há uma dificuldade dos gestores públicos da cidade, não só de Franca, mas de várias prefeituras, porque as empresas não estão participando das licitações. E, mais uma vez, a licitação foi aberta para reparos de praças aqui em Franca. Vamos lá para a redação de novo? Está aí na tela do JAI 23, o Kinder conta para a gente. Vamos lá, Samuel. Três importantes praças da cidade, duas na área central e uma na estação, serão revitalizadas pela prefeitura. Revitalização das praças da Matriz, Nossa Senhora da Conceição, e da Praça Barão, bem ali no centro, ao lado, no centro da cidade. Compreendendo as ruas Major Claudiano, Voluntários da Franca, General Teles, Rua do Comércio, Marechal de Odor e Saldanha Marinho. As licitações estão abertas para a contratação de empresas e na Praça Sabino Loureiro serão realizadas para a complementação dos serviços, que estão em andamento de restauração e revitalização do antigo prédio da Estação Mogiana. Com investimentos de 3 milhões de reais, além do resgate histórico desse patrimônio, o local vai abrigar um mercado popular boulevard, com a ligação do prédio à Praça Sabino Loureiro, um centro cultural e ainda espaço gastronômico temático, juntamente com uma biblioteca. A gente espera que, como você disse, surjam as empresas interessadas para que essas obras possam contemplar e beneficiar a população, não é mesmo, Samuel? É isso aí, a gente vai continuar acompanhando.